Oi meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha que coisa mais linda que nós fizemos, dois potes lindos, né? Olha, é biscuit e decoupagem, olha como é que fica perfeito com papel decoupagem, tem papel decoupagem na loja, tá gente? Olha como é que fica perfeito, olha a tampa, no final do vídeo, tá? Não deslique que eu vou estar ensinando como vocês vão fazer isso, tá bom? Então agora o lançamento do molde JTQ Zanato é o molde de cozinheiro para pote, ok? Cozinheiro para pote, então vamos fazer? Olha, eu preenchi já aqui a parte de dentro com vermelho, tá? E agora eu vou botar uma massa branca, deixa eu tirar a rachadura da massa, minhas massas estão ressecadas, você faz assim para ela ficar lisinha, tá? Está toda ressecada, mas está no ventilador, deixa eu pegar uma aqui que está mais molinha. Ó, e essa aqui eu guardo no plástico, porque ela já moleste rapidinho. E aí eu massageio ela, né? E agora vou preencher essa parte aqui do corpo, tá? Tiro o excesso. E eu aliso. Vou tirar aqui o excesso e aí aliso o corpinho. Fizemos um corpinho, vamos tirar. Viu? Olha que fofura, gente. Nesse corpinho, depois a gente vai botar o botãozinho, tá? Então eu vou fazer aqui o furinho do botãozinho. Um. Vou fazer aqui um negócio mais redondinho. Deixa eu pegar aqui um boleador redondinho. Tá bom isso. Aqui ó, vou fazer o lugar do botão. Vou botar seis botão. Ok? E aí está aí bonitinho o nosso vestidinho. Vou colocar o vestidinho aqui. Agora nós vamos fazer a manguinha aqui, tá? Lembrando que a gente trabalha com as tampas da Juliana Silva, tá, gente? Olha, são essas aqui, ó. Todas lindas, coloridas. Você pode escolher a cor que quiser. Tem branca, preta, amarela, vermelha. Escolhe a cor que quiser. Pode tanto deixar o pote com as tampas, que já é uma decoração, como cobrir de biscuit. Qual é a vantagem, gente? A vantagem é da cliente não chegar na sua porta, devolvendo o pote com ignorância, porque ele enferrujou, tá? O cliente tem que voltar na sua casa mais satisfeito, tá bom? Prontar aí o telefone dela. Só entrar em contato e falar que viu na JB Artesanato. Ela vai ficar feliz e eu muito mais. E olha, não esqueça, hein? Também tem o telefone ali no meu zap, onde você pode fazer sua comprinha na loja diretamente comigo, ok? Ó, vou fazer dois bracinhos. Ah, Joana, mas eu não sei comprar na loja. Eu mando o link da loja pra você. Você escolhe o que quer, faz sua listinha, manda pra mim pelo zap, junto com o seu CEP e eu faço o cálculo na hora pra você. E fechamos por ali mesmo, entre transferência, cartão de crédito, até 12 vezes, ou por depósito, tá? Fiz os dois bracinhos. Agora eu vou fazer o chapéu, ó. Ele é completo, gente. Rostinho, corpinho, bigode e cabelo, bracinho e, é, corpinho e cabeça, tá? Completo. Tá, vamos fazer o chapéu. Pronto, fizemos o chapéu perfeito, né? E nesse chapéu eu vou fazer umas fofuriças, tá? Pegamos a nossa patinha aqui, ó. Tá vendo? Ó, pegamos a nossa faquinha. Olha, gente, quem quiser comprar cortadores ou qualquer coisa na loja, compre logo. Porque assim que acabar eu não vou botar mais isso pra vender, tá, gente? Vai ser só molde, não vou vender mais cortadores, mais nada. Então, quem quiser, aproveita logo lá, porque vai acabar, tá? Aproveita aí no que tem. E eu fiz, gente, o rostinho. Olha, o rostinho é esse aqui, né? Eu já tirei pra secar, ele já vem com o narizinho e a orelhinha, ó. Tá vendo? Já vem com o narizinho e orelhinha. Eu botei um olhinho M. Passei um blush, pode passar um batonzinho na boca, se quiser. Eu não passei, deixei natural, mas se você quiser, pode, tá? Já vem com o orelhinho e o narizinho. É esse molde aqui, ó, completo. Então, nós vamos fazer agora a cozinheira, ok? E depois nós vamos fazer o cozinheira. Vou pegar aqui duas bolinhas de 3, 4 gramas e vou fazer duas coxinhas pra mão. Uma coxinha. Duas coxinhas. Dou um apertãozinho e puxo aqui o dedinho e já ficou a mãozinha. Dou um apertãozinho e puxo aqui o dedinho e já ficou a outra mãozinha. Ok? Simples assim. Então, vamos lá? Vou pegar a massa marrom. Vou abrir pra fazer o cabelinho. Abri a massa marrom. Vou pegar aqui um cortador. No momento, até aqui. Vou pegar um cortador. Corto. E vou colocar certinho aqui atrás da minha cabeça. E vou jogar pra frente. Já ajeitando atrás da orelha. Tá? Vou cortar o excesso aqui, ó. Do ladinho. Embaixo. E vou fazer o acabamento. Colo direitinho. Ajeito. Olha que fofura. Tá vendo? Vou pegar aqui, ó. Abro a minha massa. Grossinha. Vou cortar um pedaço com esse cortador pra ficar arredondinho. Tirei. Tirei. E vou colocar aqui do lado dela, ó. Fazendo o quê? Uma franja. Tá vendo? Vou unir. Cadê? A ferramenta. Vou unir aqui, ó. E vou fazer aqui, ó. O cabelinho. Ok? Piquei aqui, ó. Faço um charme. Esse foi direto. Tirei. Tirei. Tirei que gracinha. Agora, né? Com o restinho que sobrou. Vou fazer, ó. Um rococózinho. Tirei a faquinha. Agora, o pé. Vou bater transversalmente em toda... Toda ela. E vou rodar. Pronto. Agora, eu vou guardar aqui. Agora, vamos montar. Vou botar as tampas da minha amiga Juliana aqui. E vou usar um desses pote. Vamos lá. Corpinho. Vocês podem colar com a cola de artesanato branca. Mas, eu vou usar um pouquinho da instantânea também. Porque eu preciso colar rápido. Que eu tô ensinando vocês, tá? Dá uns pinguinhos pra poder segurar. Vou colar aqui. Centralizar no meio do meu pote. Dá uma leve flexionada. Ok? Deixa eu deitar aí um pouquinho enquanto cola. Vou fazer uma bolinha vermelha, pra fazer um pescocinho. Boninha vermelha. Vou botar aqui um pouquinho de cola, onde eu gosto de trabalhar. Vou pegar mais um pedacinho, que eu esqueci da mão. Dois bolinhas pequenas vermelha. Dois bolinhas pequenas vermelha. Vou dar uma leve quebrada aqui. Pega aqui. Pega aqui. Coloco. Pega um buraquinho. Pega a mãozinha, passa a colinha. Coloco aqui. E dou uma quebradinha. Viu? Pego essa bolinha, passo cola Vou botar aqui Dou um leve apertãozinho Agora eu vou colar a minha cabeça linda e maravilhosa Cola branca, tá, gente? Tô colando com essa aqui pra... Tô ensinando vocês, não posso ficar esperando, segurando, com calma, né? Olha que monte lindo, gente Olha, papote de 3 litros Olha que fofura, gente Ah, é uma paixão, não é? Agora eu vou botar aqui, ó Meu bracinho Meu bracinho Tá? Vou pegar um biscoitinho Que eu já vou falar pra vocês Como que eu fiz, tá? Fecheado Vou colar aqui E vou botar ele pra segurar Ela, né? A sacolinha Outro bracinho E cola E aí eu vou fazer essa florice aqui no braço Gente, diga se esse molde não é tudo Olha o pote de 3 litros Gente, que cor é mais fofa É muito show, gente É muito show Vou pegar aqui aquele roletezinho que nós fizemos Vamos botar o cabelinho dela de lado Aqui Viu? Olha, que lindo Tá vendo? Agora vamos pegar o chapéuzinho Eu vou pegar aqui um pedacinho de palito Vou enfiar na cabeça dela aqui Pra dar uma sustentação Vou passar na cola E vou Enfiar aqui, ó Esse é o molde da Jota de Artesanato Gente, olha só Show de bola, né? É demais Vendo? Que legal Muito show, né? E isso vai formando a nossa coisa linda Bem coladinho Vou ajeitar aqui Tá bem coladinho Se escolar com cola branca Eu tô usando a instantânea Porque eu preciso de pressa, né? Gente, esse molde, olha que coisa mais linda É tudo de bom Vale a pena, né? Imagine quantos potes você não vai fazer desse O ano todo Show de bola, né? Muito lindo E aí nós vamos aqui completar aqui em cima Com biscoitos Com molde de biscoitos Que também tem na loja Jota de Artesanato Tem tortinha Tem aquele biscoito, olha Tem tostines Tem vários biscoitos Tem vários modos Tem, olha Wave, maisena Todos os modelos São dez modelos de biscoito Vem o kit completo com os dez, tá? Completo com os dez E aí, assim, olha Olha que biscoito lindo, olha Eu recheei Olha que coisa linda Tudo recheadinho Vê se dá pra ver direito Olha Tostines Entendeu? Tudo com o desenho, tudo bonitinho Ó, tortinhas Olha Tostines Tudo recheado Esse aqui é Ai, não tô conseguindo Parmalate Parmalate Olha Tá vendo? Parmalate Tem vários biscoitos Olha isso Que lindo E aí, como é que eu recheio, gente? Vou rechear um pra vocês verem como é que eu faço, tá? Aqui tá o biscoitinho Aí eu pego Um recheio E vou colocar esse vermelho, tá? Passo uma bolinha Vou passar um pouquinho de cola Aqui Bota a bolinha Passa a bolinha em cima, tá? Aí a sua peça já tá durinha Que você deixou ressecando Aperta, ó Pronto Tá recheado, tá? É assim que se faz Então depois que você fez A sua cozinheira Com o molde de lançamento JDD e Zanatra Nós vamos Com uma cola aqui Porque eu vou Colando, né? Então eu posso passar aqui Por enquanto E vou colar os meus biscoitinhos De acordo Do jeito que eu gosto, né? Ó Que show, gente É muito lindo E aí eu vou colar Esse aqui eu passo na cola Deixa eu Pra não botar mais cola De onde eu gosto de trabalhar Pronto E aí eu vou colocando Do jeito que eu gosto Olha que show, gente Portinhas E aí vai colando aí E eu posso botar Quantos eu quiser, né? Tem aqui O eife Vou botar do ladinho Tem maisena Vou botar lá de cá Olha, show de bola Tortinha de novo Muito show E aí você pode botar Quantos você quiser Ok? Olha que lindo Ela segurando o biscoito Aí você ajeita, tá? Bem bonitinho Olha que fofura, gente Olha que molde lindo Que a JD agora fez Pra vocês Olha Lindo, né? E aí você pode botar Brinquinho nela Vou botar vermelhinho Duas bolinhas vermelhinhas Você pode botar brinquinho Aliás Eu não vou botar Bolinha não Sabe o que eu vou fazer? Eu vou botar meia pérola Olha Eu boto aqui um pinguinho 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 E aí eu boto A meia pérolazinha Da qual que vocês tiverem Vou botar essa vermelhinha, tá? Ó Um Dois Três Quatro Cinco Posso botar também O brinquinho Ó Na orelhinha de cá Segurou um pouquinho, né? E outro na orelhinha de cá Segura um pouquinho E aí tá aí, gente Olha que coisa linda Segura as pontas aí Eu vou ensinar vocês A botar o papel Da tua página Ok? Olha que fofura Lançamento do molde Da JD Espero que vocês tenham gostado Tá? Lançamento do biscoito E O nosso Monge cozinheiro Para pote de três litros Pote de dois litros Também dá Gostaram? Até o próximo vídeo Tchau